Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, hoje eu quero apresentar pra vocês uma amiga minha que é mecânica de motos, cara. Vocês vão curtir. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Uhul. E quando você começou a pilotar a moto? Pilotar mesmo, uns 15 anos. 15 anos, aí você pilotava aqui? Aqui também. Aí meu pai, eu tipo a Iezinha Azul, eu corria com a Iezinha Azul, mas eu andava assim devagarzinho mesmo, porque eu não sabia andar direito. Aí depois que eu tirei carteira que eu tinha 19, que aí eu comecei a chorar o pau mesmo. Qual que é a tua profissão hoje? Mecânica de moto. E você começou a mexer com moto faz quanto tempo? Faz. Fussar, desmontar. 6 anos. Eu sei com 16. 16 anos. Você começou a funcionar nas motos. Com 16 anos meu pai tinha praticamente acabado de montar a oficina dele. Sempre fui apaixonado por bota, né? Porque o pai é mecânico, né? Aí ele... Tem como não ser, né? Não tem como. Aí eu falei, pai, me dá um emprego aqui, deixa eu trabalhar com você. Aí eu trabalhava meio período. Aí eu estudava de manhã e à tarde eu ia pra lá ajudar ele. Ficava lá até sete horas da noite, tá? Ficava lá com ele, lá direta. E aí eu fui pra ele, né? Um pouquinho. Quando eu fazia três anos que eu tava lá, a gente desmontava o motor. Já fazia tudo. Hoje você andou na Thanos. O que que você achou? Nossa, maravilhosa a moto. Eu nem consegui andar direito, porque a moto é muito forte, assim, tipo... Eu não tô acostumada, né, velho? Qual a moto mais forte que você já pilotou tirando a MT? Foi a... A Tenerê. A Tenerê? 660. Motor da XT. Motor da XT. Deu pra dar umas esticadinhas? Deu, porque a gente tava ali no Cisana. Aham. Aí a gente deu um esticado nela na irradiação. Aham. Depois a gente subiu e ficou ela na... Que fosse perdido. Tirando lá. É. Teu pai chegou a correr aqui no Cartosmo quando tava arrumadinho. Tinha organizaçãozinha, né? Tipo, que era corrida de RB, tinha campeonato. Tinha corrida de RB, campeonato. Tinha, né, os boxes aqui. Tinha os boxes. Tinha arquebancada. Umas curvas. Tinha pneu. Tinha pneu. Caso alguém caísse, caí no pneu. E a prefeitura foi abandonando, né? Foi... Foi largando mão. E hoje quem cuida, cuida, né? Porque... Entre aspas. É, entre aspas é o pessoal que a gente usa, né? É, o povo que vem, que hipnar, que vem morrer. Ainda mais a gente que tem motinha preparada, de nota, que não pode andar na rua. Tem que vir pra cá. Por causa de queda também, aí é muito mais fácil de arrumar, né? Do que... De arrumar, é. De dar tipo uma hornet da vida aí. É. Cair com ela, o estrago é maior. Estrago é maior. Que moto que você tem hoje? Saara, 350. O que você faz com ela? A coeriria do dia a dia, viagem com ela. Aí eu corro com ela aqui também, apesar de não dar pra correr muito, porque ela já é uma moto mais pesadona, mais forte. Aqui já é mais difícil de andar com ela. O que você mais gosta de fazer de moto, relacionado a moto? Mexer, pilotar, viajar? Cara, eu gosto mais de mexer. Mexer. Eu gosto de deixar as motos bravas. Deixar? O que você faz pra deixar as motos bravas? Eu gosto de mexer. Cara, cabeçote. Rebaixar? Comando. Aumentar as cilindras. Aham. Trocar biela, colocar biela maior. No Note 6 lá, vocês já mexeram nela a parte de motor ou não? Já? O que ela tem de diferente? Então, a gente não trocou os cilindros dela, porque como a gente rala com o pé, a gente ficou com medo de não durar muito. A gente tem que ficar mexendo sério. Tá. Porque a gente também lá, a nossa oficina é bem lotadora, então não dá muito tempo de ficar mexendo, né? Dá um tronco. Aí a gente colocou um comando, né? Um comando bravo, porque eles vendem na loja mesmo. Qual que é a moto dos teus sonhos? A moto do meu sonho é a Bking. É a Bking? A Bking? Aquela moto lá, velho. Se um dia pilotar uma moto daquela, eu fico feliz. Olha, tem uma bitch meu que tem, às vezes a gente arruma aí. Nossa, eu adoro aquela moto, sou apaixonada dela. Você já chegou a fazer algum curso de pilotagem? Não. Tem vontade de fazer? Porque tudo que eu aprendi de pilotagem foi ou pilotando, ou meu pai, que já pilotou, assim, ele nunca fez curso também, mas como ele tem mais experiência, sempre corria a vida inteira, desde cedo, desde um ecão, ele me ensina muita coisa. E ele põe em prática. Você quer deixar um recado para as mulheres que pilotam também? Quero. O que você quer falar para elas? Mulheres que pilotam, geralmente tem muito preconceito, né, cara? Como é que vocês sofrem o preconceito, assim, como é que é? Ah, cara, tipo assim, igual eu mecânica, eu sofro muito preconceito com isso. Aham. Tipo assim, tem cliente que vai lá e acha que só porque eu sou mulher não vou conseguir consertar a moto dele, não resolver o problema. Tem uns que até não preferem que eu não mexa na moto, sei lá, que vou fazer alguma cagada, só porque eu sou mulher. Aham. Não é porque, tipo, ah não, eu não conheço ela. Não, não é por isso, entendeu? Tipo, igual você chega no mecânico, ah, não conheço esse mecânico, mas deixa eu mexer na minha moto. Não, não é isso, é porque eu sou mulher mesmo. Aham. Tipo assim, eles deixam descaradamente. Deixa claro. Deixa claro que é isso. Porque eu não posso mexer na moto, que é porque eu sou mulher. Que mulher não tem jeito pra essas coisas. Então, tipo assim, mulheres que pilotam ou mulheres que quer aprender a mexer, cara, vai atrás, não liga pro que esse povo fala. Tipo assim, quem fala isso é muito ignorante, cara. Tipo assim, se homem pode correr, se homem pode pilotar, a gente também pode, cara. Não é porque a gente talvez não tenha um corpo físico no homem, mas não tem nada a ver, cara. A gente consegue, a gente ama um jeito. Tipo, tem coisas que meu pai solta na mão lá e eu não solto. Só que tem ferramenta pra fazer uma alavanca, fazer uma coisa assim. Tipo, eu dou meus pulos, entendeu? As motos, praticamente todas ali, eu já fucei. Já fucei em todas. Quase. Já mexeu na Thanos também. Mexi na Thanos. Foi muito divertido mexer na Thanos. Mulheres que gostam de pilotar, continuem pilotando. Porque não tem barreiras pra isso. A gente não tem barreira nenhuma pra ser piloto. Igual tipo, agora a gente tava correndo ali, o rapazinho tava atrás de mim ali, que tá querendo. Não conseguiu, entendeu? Então tipo assim, a gente tem a mesma... Não conseguiu passar de GN1. Não, GN1. A capacidade que a gente tem a mesma. Às vezes até mais, porque mulher eu acho que tem principalmente... O que ele ganha de força física, você ganha de peso. É. Exatamente. Exatamente. A gente é mais levinha. A moto ficou mais leve. Então é... Vamos continuar. Vamos juntar bastante mulher no círculo de motos que vai ser muito legal. Vou ficar muito feliz. Os homens que têm esse tipo de preconceito e tal, assim, tem que abrir a mente, cara. Assim, não tem por que uma pessoa não ser igualmente aceita em uma corrida, em qualquer lugar, por ela ser mulher. Igual com legros, igual com reis. O que vai ser aceito no mesmo ambiente só por causa daquilo? Uma coisa que a pessoa não escolheu, ela é, assim, boa. Quem tem essa mentalidade tem que pensar bem, cara. Assim, não tem por que ter esse tipo de mentalidade. Às vezes foi por um jeito que foi criado, alguma coisa assim. É, eu falo que motociclismo é fraternidade, amizade. Amizade, amizade. Isso vale pra todos os sexos, gêneros, por aí vai, né? Tem alguma mulher, assim, no mundo do motociclismo que se inspirou, que você se inspira hoje? Já cheguei a pesquisar, eu conheço algumas mulheres que são fodas pra caramba. É que o meu pai, cara, ele é um gênio da moto, assim, tipo, as coisas que ele inventa, as coisas que ele faz. É, eu admiro muito ele e um dia eu vou querer ser igual a ele, entendeu? Eu acho que eu tô no caminho já pra ser igual a ele. Então, eu sempre me espelhei nele e ele sempre correu também. Então, como é família, eu conheci nesse meio, os amigos novos são todos nesse meio e tal. Então, eu acho que foi isso que me ajudou a ir nesse caminho. Obrigadão aí pela participação aqui no canal. Obrigada a você. Foi um prazer estarmos aqui hoje. Correndo com as nossas motinhas. Tem que ser, né? No seu caso, motão, né? Não, mas o meu sonho, eu já falei, né? Meu sonho é ter uma CGzinha pra eu poder fuçar e correr com ela. Não, quando você comprar, a gente vai fuçar nela, assim. Demorou. A gente vai fuçar junto. Demorou. Demorou. Obrigadão, Leigh. Até a próxima. Até a próxima. E bora correr aí. Agora vocês vão ver umas imagens da Leigh correndo na pista aqui. Eu reconheço agora, goto, i got this. Radio, drop this. Hot is it? Just watch this. I fucking promise. Toll it? Do not miss. Your chance to cop this. Will you capture it? Or just let it slip? I say i wanna be yammed, cuz my rap is tight. Don't really they just give a fuck that i am black, I'm white. I'm not anyone else, man, I'm one of the kind. So step back, relax, and listen one more time. I said, I got this. None of this radio pop shit. I drop this. Turning back the clock to watch it. I cop it. I said, knock, knock, I'm on this I'm hot, bitch, like a hot bitch, this top list I said, I got this, none of this radio pop shit I dropped this, turning back the clock to watch it I cop it, I said, knock, knock, I'm on this I'm hot, bitch, like a hot bitch, this top list I love the girls that fuck with my music Getting referrals from the girls, love to booze it Party and lose it, that's the life I'm choosing Not losing, that's my two cents, don't use it You know I'm back, it's a matter of fact I'm better than ever, never been better I know that I wrote that Sipping on some coke, you know Jack could stare in, bitch And take a pick, Kodak I threaten the game, cause money and fame They don't affect my brain, it's fucking all the same I'm sick of hearing about these insta names with insta fame Take a pick, siculate, a quick fix to shame You lick dick for fame, a thick chick is lame A chick picked to lame, I think I've gone insane I think I've lost my brain And honestly, I'm a motherfucking novelty I said I got this, none of this radio pops shit I dropped this, turning back the clock to watch it I got it, said knock knock, come on this I'm hot bitch, like a hot bitch, this top flip And I got this, none of this radio pops shit I dropped this, turning back the clock to watch it I got it, said knock knock, come on this I'm hot bitch, like a hot bitch, this top flip